Esse Circuito das Cavalhadas volta a acontecer após dois anos de pandemia, dois anos aí de interrupção, né? O Circuito das Cavalhadas que acontece aí em vários estados, em várias cidades, aliás, né? A Nayara Moura vai trazer agora as informações. Nayara, conta pra gente aí. Olá, Ares, tudo bem? Pois é, a gente tá aqui nessa abertura oficial da Expo Cavalhadas, que é pra população poder saber um pouquinho, como você falou, as cavalhadas tão tradicionais aqui em Goiás. Eu tô correndo aqui atrás do governador. Tão tradicionais vão ser retomadas agora em junho, viu? Deixa eu ver se a gente consegue falar ao vivo com o governador, que tá aqui pra fazer essa abertura. Vem aqui, governador. A gente tá ao vivo aqui. Vou tentar aqui. Governador, estamos ao vivo aqui pela TV Record. Pode falar um pouquinho com a gente no balanço geral, essa retomada das cavalhadas. Então, um evento tão tradicional aqui do estado. E essa é a abertura oficial. Começa em junho e tem mais cidades participando, além das cidades tradicionais, esse ano. Nós estamos incluindo também a cidade de Goiás, estamos buscando também a cidade de Lusiana, tentando também fazer com que Niquelândia também entre. E pra você ter uma ideia, a cultura das cavalhadas, ela iniciou em Lusiana, né? E aí, foi um período que ela realmente não aconteceu mais. Na mesma coisa, na cidade de Goiás. Durante 70 anos, ela foi desativada e nós estamos agora reestruturando. E já teremos esse ano, no meio de outubro, lá na cidade de Goiás. Então, isso é aquilo que é a cultura nossa, aquilo que é a tradição goiana, os eventos que toda a população ficou privada, impedida, de poder ter acesso a esses eventos em decorrência da pandemia. E agora, nós preparamos também, mesmo no período de pandemia, nós demos assistência a todos os cavaleiros, repassamos para que eles mantivessem a estrutura deles em condições também, toda essa vestimenta característica. E agora, você viu que no momento que nós reativamos, todo mundo estava em forma. Governador, são pessoas que dependem do evento, né? Para sobreviver. E além do investimento do governo, de atrair outras cidades, é também a retomada da economia dessas cidades pós-pandemia? É muito, sem dúvida alguma. Eu acho que nós estamos reativando em várias áreas. Primeiro, na geração de empregos. Goiás foi o estado que se colocou aí em primeiro lugar. Goiás passou a ser uma referência em termos de geração de empregos. Então, depois da pandemia, nós recriamos também a Secretaria da Retomada. Ela se ocupou para fazer com que nós saíssemos à frente e gerássemos essa oportunidade. Outro que você coloca, nós damos apoio a todos os eventos culturais do estado de Goiás. E aí, sim, você tem as Romarias, você tem as Cavalgadas no interior, você tem a Festa do Divino, você tem características, não é? Como também a Pastorinhas. Enfim, você tem várias iniciativas da cultura goiana. Tem a Caça da Rainha, que é algo maravilhoso, que você vê mais no Nordeste Goiano. Vocês vão ver a apresentação aqui hoje. E, como tal, tudo isso nós estamos resgatando junto também com a área do turismo de pessoas que têm interesse em conhecer as belezas de Goiás. Obrigada, viu, governador? Obrigada. Oluares, pois é, a gente está ao vivo aqui da Praça Cívica. Foi aberta, então, oficialmente, essa exposição sobre as Cavalhadas para a população conhecer mais um pouquinho da história. E agora, a retomada das Cavalhadas com a entrada de outras cidades, como disse o governador, também a cidade de Goiás, né? Tão tradicional aí, Pirinópolis também. Tem vários cavaleiros aqui, a população bastante animada dessas cidades com essa retomada dos eventos. Só lembrando que a pandemia suspendeu essa tradição aqui no nosso estado. Muita gente vive aí dessa tradição. Muita gente sustenta a família com as Cavalhadas. Então, a gente está aqui na Praça Cívica. Eu vou até tentar conversar com um cavaleiro aqui, Oluares, que faz parte de toda essa cultura, toda essa história aqui. Deixa eu chamar, tudo bem? Deixa eu chamar aqui um cavaleiro que viveu disso, né? Todo esse tempo, todos esses anos, é um evento tão tradicional. O governador estava falando dessa retomada. Que vocês vivem disso, sustentam a família disso. E foi muito difícil esses anos sem pandemia. Qual que é seu nome, por favor, senhor de Pirinópolis? Sou de Posse Goiás, meu nome é o Wilton da Hora e faz parte dessa tradição há mais de 25 anos. Foi bastante difícil mesmo ficar esse tempo todo sem as nossas Cavalhadas. Pois é, e agora com essa retomada, como que está esse coração, já sentindo um pouquinho do que vai começar em junho? Bastante emocionado, bastante emocionado. E não estão contando os minutos para chegar os ensaios, né? E até mesmo a festa do Divino Espírito Santo. Pois é, e a participação da cidade também de posse, né? Isso também atrai turista, isso gera emprego, isso aquece a economia da cidade? Com certeza, com certeza. São 30 dias de movimento na cidade, né? Então isso atrai bastante turistas, movimenta o dinheiro na cidade, movimenta as tradições, né? Muito obrigada, viu, pela sua entrevista. Olá, Luares, o investimento é de 1 milhão e 800 mil para a Cavalhada desse ano, viu? E a grande pegada desse ano é justamente essa, de colocar cidades que ainda não participaram, que ainda não receberam esse evento tão tradicional. E para o próximo ano, o governo do Estado já pretende ampliar mais ainda a participação de outras cidades aqui de Goiás, que para receberem a Cavalhada, estão de volta em 2022 e a gente está aqui na Praça Cívica. Essa exposição que foi aberta hoje oficialmente vai ficar aqui para a população poder conferir um pouquinho da história do nosso Estado, fica aberta pelo menos até o segundo semestre e as Cavalhadas que começam a acontecer aqui no Estado a partir de junho, Luares. É, a batalha entre mouros e cristãos, né? Muito interessante. Agora tem um detalhe, viu, Nayara? Você que frequenta, né, atrai centenas de pessoas durante as apresentações, ao final da apresentação entre os mouros e cristãos, tem ali um negócio de tirar a argola. Cuidado, viu, Nayara? Porque o cavaleiro que consegue enfiar a espada numa argola, ele chega em alguém da plateia e você tem que dar uma bezerra para ele. Pelo menos em Crixás é assim, viu? Então chegou aquela hora, pô, eu estou te escondendo assim, ó. Porque se o cavaleiro conseguir enfiar a espada numa argola após a apresentação, tem que dar a prenda. E a prenda normalmente é uma bezerra, viu? Então a gente fica assim, né? Obrigado, Nayara. Um abraço para você. Muito bacana mesmo. E é uma grande atração. É como se fosse uma exposição agropecuária nas cidades, onde acontecem essas apresentações, essas batalhas entre mouros e cristãos. Muito bacana mesmo. Imagens de câmeras de segurança flagraram o atropelamento de um casal que estava em uma moto. Isso aconteceu no último domingo. Segundo as vítimas, a batida teria acontecido de propósito. Depois de uma confusão no trânsito, depois de uma discussão no trânsito, o motorista desse carro teria jogado o veículo aí sobre um casal. Os detalhes dessa história você vai ver daqui a pouquinho aqui no Balanço Geral. É aquilo que eu falei agora há pouco. Parece que a gente está vendo. Olha a imagem do circuito. Olha aí, ó. Está vendo? Olha como é que ficaram as vítimas. Tem a imagem que mostra. Coloca a imagem para a gente aí, Elias. Olha aí, ó. Viu lá? Primeiro passou a moto, aí o velho caiu e bateu. Lembra aquele caso da Castelo Branco, né, Zeca? Que o cara tinha dado uma cantada na mulher. Aí depois, se olhar, passou o carro em cima, a camerete em cima da moto do marido dela. Então, isso aí, gente, nós estamos passando. Eu estou tendo aquela sensação. Parece que a sociedade, ou pelo menos parte da sociedade, está passando por um processo de uma doença coletiva. Porque, gente, todo mundo é na força, é na pancada, é na violência que se resolvem ali os problemas. Daqui a pouco você vai ver todos os detalhes desse caso aí. Mas antes, eu tenho um recado especial para você. Olha, vamos falar de coisa gostosa. Vem cá. Chegou aquela hora mais gostosa, que é um toque de mágica. Olha esse recadinho especial para você. E aí, galera, tudo bem? Todos já conhecem a melhor farinha do mercado. Só trigo. O salgadinho mais saboroso e crocante. Só tricks. Nosso refresco tem mais sabor de fruta. E a linha de macarrão está cheia de novidades. Tenha toda a linha só trigo. Não tem como errar. É um toque de mágica. Acesse nosso site e peça para a sua loja os produtos Só Trigo Alimentos. Todo mundo procurando a linha Só Trigo, Só Tricks. E aí, você, lojista, a equipe da Só Trigo está esperando você entrar em contato agora. Você vai entrar através desse site, sótrigoalimentos.com.br. Então, apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo no seu vídeo. Você vai entrar em contato e fazer o seu pedido. É o mês da positivação Só Trigo. Fale agora com Só Triguinho e garanta na sua loja todos os produtos. Sótrigoalimentos.com.br. A polícia deve concluir ainda essa semana o inquérito sobre a morte de uma mulher que foi atropelada na frente de uma distribuidora em Goiânia. Dez pessoas já foram ouvidas. Entre elas, a própria suspeita de que cometer um crime. Mais um caso, né, Zeca? O pessoal usando o carro como arma. Tem o caso desse caso da distribuidora, tem o caso que nós mostramos da moto. As pessoas estão usando o quê? O próprio carro como arma. Mônica Novaes, conta pra gente. Parentes de Muriel e Alves Costa estiveram na delegacia de homicídios para buscar o carro usado nos atropelamentos. O veículo de luxo estava com marcas e amassados causados no dia do crime. A mãe de Muriel estava junto. E eles não quiseram falar sobre o caso. Na última quinta-feira, Muriel saiu de casa em Nerópolis e parou pra beber nesta distribuidora no Jardim Pompeia, em Goiânia. Nessas imagens, é possível ver quando a empresária se aproxima de um dos funcionários do local e agride ele. Outros frequentadores da distribuidora se incomodam com a situação e começam a bater boca com Muriel. Eu não sou do seu nível pra avançar em alguém. Eu não vou avançar em ninguém. Transtornada, Muriel pega o carro e atropela duas mulheres. Uma das vítimas é Camila Lima. Ela foi arremessada para dentro do açougue que fica em frente à distribuidora. A companheira dela, Bárbara Angélica, de 30 anos, tentou conter a motorista dentro do carro e acabou sendo prensada contra uma coluna de concreto. Ela morreu na hora. Nesta terça-feira, o delegado que conduz as investigações ouviu mais três testemunhas. São três homens que estavam na distribuidora de bebidas na noite do crime. Um deles é o funcionário que teria sido agredido no pescoço por Muriel. O outro é um cliente da distribuidora e ele teria relatado para a polícia que na noite dos atropelamentos, Muriel insistiu para levá-lo a um cemitério. Muriel foi presa em casa logo depois do crime. Para a polícia, ela disse que não se lembrava de nada. Aqui na delegacia de investigação de homicídios, ela permaneceu em silêncio durante seu interrogatório policial, só informou durante seu interrogatório que ela possuía um transtorno e um filho de sete anos de idade. Mas na colheita de depoimento dos policiais condutores, pertencentes ao 9º Batalhão da Polícia Militar, ela relatou aos policiais que não se recordava de nada o que havia acontecido, só que teria parado em um lugar para beber após uma discussão com seu ex-namorado. A empresária segue presa em Goiânia. Até agora já foram ouvidas 10 pessoas, entre elas, a investigada, uma das vítimas, Camila Lima, que teve ferimentos nas pernas, testemunhas e policiais. Existem algumas oitivas a serem realizadas, a colheita de imagens já estão sendo feitas e após isso aí, os laudos periciais para a conclusão do inquérito policial. Viu aí como é que está a situação, gente? E a mulher que sobreviveu a esse ataque conversou, né? Concedeu uma entrevista exclusiva ao jornalismo da Record TV. Ela disse à repórter Ivana Oliveira que a empresária estava disposta a matar. Acompanha aí. A Camila Lima está aqui para conversar com a gente quase uma semana depois daquela tragédia, que a gente pode chamar assim, né, Camila? Antes da gente conversar, queria chamar a atenção para os hematomas, que ainda estão no corpo da Camila. A gente pode observar hematomas ali nas coxas, também a perna bastante inchada. Ela, logo depois do acontecido, ela foi ao hospital, depois precisou retornar novamente diante das dores que ela estava sentindo e sente até hoje. Agora, Camila, eu queria que você, então, nos relatasse, relembrasse com detalhes o que aconteceu naquele dia 21. Você e sua companheira Bárbara, vocês foram até aquela distribuidora para comprar um baralho. E daí em diante, o que aconteceu? Nós chegamos na distribuidora, ela já se encontrava lá, né, a Muriele. E aí nós paramos o carro de um lado da rua, o cara pediu para a gente colocar do outro lado, a gente colocou e tinha um pessoal lá que a gente conhecia, a gente acabou conversando com o pessoal um pouco, né, comprou uma bebida. E aí o Robert falou assim, ah, vamos comprar o baralho para a gente passar a casa e tal. Vamos comprar o baralho. Até então, a gente, a Bárbara voltou lá no rapaz do caixa para pedir outra cerveja. Falei, ah, não vou vender mais, é porque a mulher está arrumando confusão aqui e tal. Aí a gente pegou e foi para retornar para o carro. Já ia embora. Para ir embora, isso. Aí eu estava chegando perto do carro e falei assim, ah, Bárbara, a Ariana está conversando com aquela mulher lá. E aí a mulher está filmando ela. Que seria a Muriele. Exatamente. Aí eu pego e venho com o meu celular falando, ah, por que você está filmando a minha amiga? É uma filmagem menor essa, a outra é a outra maior. E aí, você está filmando a minha amiga, né? Por que você está fazendo isso aqui? A mulher é tão bonita igual você, com esse carrão. O que você está fazendo aqui, né? Arrumando confusão e tudo. Você está tão doida desse jeito. Por que foi que você usou, amiga, que você está desse jeito e tal, né? Aí ela me empurra. Aí eu falei assim, não, não encosta a mão em mim. Aí ela, você não sabe com o que você está mexendo. E falou vários outros tipos de coisa. E aí ela me empurrou de novo. Falei, não, não me empurra. Não encosta a mão em mim. Aí eu fui e joguei a cerveja nela. E aí, depois disso, o que aconteceu? Aí a gente foi retornar para o carro. Tanto é que na filmagem tem a barra falando, não, amor, vamos embora. Aí a gente estava retornando para o carro. Eu fui lá perto de onde estava o carro. Tinha um pessoal que a gente conhecia. Eu fui dar chave para o pessoal, né? E estava indo para o carro. Foi a hora que ela veio com o carro dela. Como é que foi quando você foi arremessada? Ela jogou o carro em cima de mim. Não deu tempo. Deu ver, nem deu fazer nada. Propositalmente, você observou que ela te viu na frente dela e partiu com o carro. O carro dela estava do outro lado da rua. Ela já tirou o carro dela e já veio. E como que entrou a situação da sua companheira nessa hora? O que ela foi fazer? Pelo que me relataram, que eu não vi, eu já estava lá dentro, já tinha me jogado. Ela foi prender no nosso carro para ir atrás dela. Ela viu que não daria tempo. Tanto é que o carro até ficou no meio da rua. Outra pessoa que puxou o freio de mão do carro. E ela foi para ir atrás dela, viu que não daria tempo, saiu do carro e foi para pular na janela para desligar a chave da ignição. E ela foi e deu ré e prensou ela na pilastra. Você acha que ela deu ré de propósito ou foi na tentativa de fugir naquela confusão toda porque ela já tinha jogado o carro contra você? Ela deu ré de propósito. O que você imagina? O que estava acontecendo ali? Uma pessoa transtornada, uma pessoa que não tinha noção do que estava fazendo? Ou tinha noção, sim, realmente tinha a intenção de cometer esses crimes? Tinha, ela tinha noção, sim, porque ela soube o caminho de casa para ir embora. Porque em outros eventos, assim como a gente soube, ela já estava lá, já falando que levaria uma pessoa para o cemitério. Já esteve lá com facas, ameaçando pessoas. Então, ela já tinha a intenção de fazer isso com alguém. Ali, claramente, nós tivemos a tentativa de homicídio, o homicídio tentado. E, infelizmente, a perda da vida da Bárbara, que é um homicídio e de uma forma absolutamente qualificada. Totalmente desnecessário e de um uso de torpeza muito grande por parte da acusada. Além da condenação pelos crimes, também será pedido uma indenização. Nós vamos, sim, pedir primordialmente essa condenação, que entendemos que não tem outra saída, outra solução para isso. Mas vamos, sim, também, vamos pedir uma reparação material. Ela deixou uma companheira e deixou dois filhos menores que ela criava juntamente com a sua companheira. O que aconteceu com a sua família? Ela está despedaçada agora, né? Vai faltar um pedaço para sempre da gente. Sempre vai estar faltando ali um pedaço. Quando as pessoas me perguntam, Lars, por que você não sai de casa? A gente não vê o Aloares em festa, não vê o Aloares em balada, não vê o Aloares em boteco, por causa disso. Gente, eu morro de medo. Eu estou começando a entrar num processo. Eu juro para você. Ah, mas cadê? Segurança não vai resolver problema de nada. Na verdade, a sociedade está passando por um momento de dificuldade. Nós precisamos achar, ah, tem problema mental, ah, tem isso, ah, porque bebeu. A gente precisa parar de achar desculpa para tudo. Desculpa para tudo. Infelizmente, um caso desse, uma mulher transtornada, é isso que a menina falou. Como é que ela conseguiu voltar para Nerópolis se ela estava, então, transtornada? Espera aí. Ela sabia o que estava fazendo, no mínimo, porque ninguém vai achar o caminho de casa se está fora de controle. É verdade. Se ela está fora de controle, como é que ela conseguiu pegar a estrada e ir lá para Nerópolis? E daqui a pouco você vai ver mais uma entrevista exclusiva relacionada a esse caso. Hoje, o Marcelo Vidal, que apresenta o Balanço Geral Manhã aqui, conversou com a família da Bárbara Angélica Barbosa, a vítima fatal desse caso. O pai e os irmãos dela falam da revolta que sentem pelo crime. Eles também acreditam que a Murielle Alves da Costa estava disposta a matar. Daqui a pouco você vai ver mais uma família sofrendo com essa barbaridade praticada. Não podemos, e não vou chamar de acidente, porque não foi acidente. Foi um crime. Foi um crime mesmo. O prazo para o cadastro e recadastro do passe livre estudantil está aberto. Aqui, via internet, eu vou receber o Ricardo Gonçalves, que é superintendente da Criança, Adolescente e Juventude, que vai trazer mais informação para a gente sobre esse assunto. Ricardo, boa tarde. Boa tarde, Luares. Obrigado pelo espaço e boa tarde a todos que estão nos assistindo também. Vamos começar falando quem é que pode fazer esse cadastro e recadastro. Bom, é importante a gente frisar que o passe livre estudantil é um importante programa de mobilização social do governo do estado de Goiás, que é universal. Ou seja, todo estudante, sendo ele de rede pública ou rede privada, tem direito ao passe de estudantil até 48 passagens para que ele possa ir de casa para a escola, da escola para casa, de forma absolutamente gratuita. Como é que é feito? Vamos falar primeiro do cadastro. Quem não tem ainda o passe livre pode fazer o cadastro de que forma? O cadastro é para aqueles novos estudantes que nunca tiveram no programa e o recadastro para os estudantes veteranos. O cadastro para os estudantes de Goiânia e região metropolitana basta acessar o site juventude.gov.br, apresentar a documentação exigida e em 15 dias o cartão estará pronto e ele poderá buscar numa unidade do VaptVupt mais próximo de sua casa. O cadastro em Anápolis é um pouco diferente. O aluno tem que ir na Rua General Joaquim Inácio, número 206, na sede da empresa Urbana, que faz a gestão do programa em Anápolis, munido de RG, CPF, comprovante endereço, comprovante matrícula e foto 3x4 e lá fará o seu cadastro que em 7 dias terá o seu cartão pronto para que ele possa ir buscar e ter um acesso pleno ao programa. Tem um prazo final para fazer esse cadastro e recadastro? Sim, o prazo final desse ano, que está um pouco atípico, será no dia 30 de junho. Nós abrimos a possibilidade de cadastro e recadastro ainda em dezembro, no dia 22, o prazo final era no dia 22 de março, mas devido a instituições de ensino nesse retorno quase que pós pandemia, está com o calendário diferenciado, algumas instituições ainda no calendário de 2021. Então, resolvemos deixar esse prazo todo o primeiro semestre aberto para que nenhum estudante tenha problema, nenhum estudante fique sem o programa para assistir o estudantinho. Então, esse ano, especificamente, no dia 30 de junho, terá o encerramento do cadastro e recadastro. Para a gente encerrar, Ricardo, eu gosto sempre de deixar as coisas bem esclarecidas. Repita para a gente, então, como é que o estudante faz o cadastro e recadastro Goiânia e região metropolitana ao sistema? Anápolis é outro. Queria que você repetisse essas informações para a gente. Perfeito. Goiânia e região metropolitana, basta acessar o site juventude.gov.br, terá todas as informações, clique no link de cadastro para os novos estudantes e recadastro para os estudantes veterano. E Anápolis, só se dirigir na rua General Joaquim Inácio, número 206, munido dos documentos já citados, para fazer o seu cadastro. Quero deixar aqui também o nosso telefone, que está aí na tela, que é o 32019748. Ele é tanto o telefone fixo quanto o WhatsApp. Estamos aqui à disposição para tirar qualquer dúvida dos estudantes aqui do Estado de Goiás. Obrigado, Ricardo. Então, você, estudante, tira a foto da tela da TV, tem esses telefones, esse 3201 é o WhatsApp também, você vai falar e ter as informações aí. O Ricardo Gonçalves, que é superintendente da Criança, Adolescente e Juventude. Ricardo, obrigado aqui pelas informações. Boa tarde para você.